Famalicão Rio 2016 é o novo projeto da Câmara Municipal de Famalicão. O Presidente da Câmara, Paulo Cunha, deu a conhecer uma iniciativa que pretende incentivar 5 atletas famalicenses que têm o objetivo de marcar presença nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que se irão realizar no Rio de Janeiro no próximo ano. O projeto visa o apoio à participação de Sónia Gonçalves, atleta de badminton, Luís Vaz na natação, Filipe Carneiro e José Zevedo no atletismo e Luís Silva no bóssia. A Câmara Municipal lançou assim uma iniciativa pioneira que tem sobretudo o propósito de envolver o Conselho. Queremos que este projeto seja um projeto bem-sucedido também pelo resultado, que é proporcionar condições para que estes atletas cheguem ao Rio de Janeiro no próximo ano, mas também queremos que o processo aconteça, ou seja, é um projeto de envolvimento comunitário. Cada vez mais temos querido que as pessoas se envolvam naquilo que acontece em Famalicão. Já temos alguns bons exemplos, o caso do projeto de plano estratégico Famalicão Visão 25 é um exemplo notado a nível nacional de envolvimento comunitário, mas queremos que este também seja de tal forma exemplar para que, por um lado, os atletas sintam que não estão isolados, não são ilhas no Conselho, não são só eles a querer chegar lá. Eu aconselho todo o que quer que eles consigam chegar a esse resultado. E vai ser muito importante este carinho, este conforto, este estímulo, esta energia, este contributo que cada Famalicense, estou certo, que vai dar para que eles sejam bem-sucedidos. O Edil Famalicense julga igualmente que esta iniciativa contribuirá para que os atletas possam recolher apoios necessários junto de empresas do Conselho. É um projeto que pretende dar visibilidade ao processo que está em curso e que pretende, acima de tudo, evidenciar o mérito deste projeto e o retorno que ele tem para Famalicão. A partir daqui, parece-me que será mais fácil para eles, diretamente, também conseguirem esses apoios que são tão necessários. Há pouco referi-me à necessidade que eles têm de participar em competições. E é bom não esquecer que muitas das competições, o caso da Sónia Gonçalves no Badminton, são poucas as competições que se realizam em Portugal. Muitas competições, a maioria é feita fora do país e às vezes em longas distâncias, com viagens que são onerosas e que as instituições esportivas onde estes atletas militam não podem, obviamente, suportar. E, portanto, nós queremos que toda a comunidade sinta que o Conselho todo ganhará se eles chegarem a esse resultado, se eles atingirem esse propósito. E, portanto, é este envolvimento que nós queremos que aconteça. Filipe Carneiro e Luís Vaz são dois dos representantes Famalicenso neste projeto. Os atletas reconhecem que este projeto é mais um estímulo para alcançar os seus objetivos. É muito importante nós saltarmos para a água e sentirmos-nos, digamos que pressionados, com aquele peso nas costas, de que isto não é uma coisa só minha, não sou só eu que quero, é todo um Famalicão, toda uma cidade, um grupo de pessoas que está interessado que eu vá, que quer que eu vá e que me apoiem em ir. Não falámos apenas em dinheiro, falámos em termos motivacionais, de eu saber que não estou sozinho e que não estou aqui a fazer isto só porque quero, mas sim porque também tenho quem quer que eu vá e que me ajude a ir. Para participar nos Jogos Olímpicos é sempre o auge de um atleta profissional e que quer levar o desporto e a modalidade a sério. Como me faltam apenas um segundo para os mínimos Jogos Olímpicos, deixa-me um bocado entusiasmado, um bocado nervoso também. E agora com o apoio da Câmara ainda me põe mais seguro que posso conseguir esse objetivo. A Câmara Municipal lançou o projeto Rio 2016 com o intuito assim de apoiar a participação de cinco atletas famalicenses nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do próximo ano.